Eu canto o que diz meu coração Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Nem pediram pra não cantar apaixonado Nem pediram pra não contar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é amor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Gilson, o filho de Branca Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem por que sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Gilson, o filho do Branca Esta dor, esta saudade Que eu sofro sem saber Sinto a cada momento A distância de você Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Gilson, o filho do Branca Amor, você não sabe O quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência Solidão me apavora Amor, não consegui Gosta de mais ninguém Porque você é O grande amor da minha vida Se eu pudesse Nesse momento Estar contigo, meu amor Nessa hora Eu não seria um sofredor Eu seria O homem mais feliz do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Desse jeito Eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência Vou morrer na solidão Gilson, o filho do Branca Telefone para contato 74-621-2600 Malena Esqueça, baby Meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Gilson O filho do prega Telefone para contato 74-621-2600 Você vive sofrendo Com o pequeno Eu dou o que você quiser É só você me aceitar Eu lhe darei Cássia e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro Pra gastar Deixe de viver Se lamentando Por aí Se amorfinando Por alguém Que não lhe soube amar Mulher Deixa de lado Se é o passado Se eu viver desesperado Nunca é tarde Pra recomeçar Não vê Que eu estou me esperando O seu nome Estou chamando Não me canse De esperar Deixa essa vida E vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa essa vida E vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Juleson O filho do prega Você vive sofrendo Porque quer Eu dou o que você quiser É só você me aceitar Eu lhe darei Cássia e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro Pra gastar Deixe de viver Se lamentando Por aí Por aí Se amorfinando Por alguém Que não lhe soube amar Mulher Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa essa vida Deixa essa vida E vem morar Comigo Eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa essa vida E vem morar Comigo Eu lhe prometo Eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa essa vida E vem morar Comigo Eu lhe prometo Se eu pudesse ter você Meu bem Oh, quanto bom seria Nunca mais eu sofreria Nunca mais eu sofreria Como eu vivo a sofrer Desde o dia em que eu te vi Pela primeira vez senti Que nascerá um amor em mim Mas que cedo teve fim Tive tanta esperança E semeu o seu amor Toda a minha confiança Do que você me falou Hoje só tenho lembrança De um fracassado amor Me deixou como herança A saudade e a dor Se eu pudesse ter você Meu bem Oh, quanto bom seria Nunca mais eu sofreria Como eu vivo a sofrer Desde o dia em que eu te vi Pela primeira vez senti Que nascerá um amor em mim Mas que cedo teve fim Tive tanta esperança Tive tanta esperança De um fracassado amor Me deixou como herança A saudade e a dor E eu que tanto lhe pedi Pra você não me deixar em mim Só Deus sabe o quanto eu sofri Por você me abandonar Por você me abandonar assim 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 Preciso aprender a ser só, não consigo mais, não consigo mais. E o meu telefone de contato é 749125-0318 Não, vou ficar aqui, vivendo sozinho, vou procurar seguir, por outro caminho. Sei, que não vai ser fácil, esquecer de tudo, que entre nós se passou. Mas, sei que o tempo passa, eu aqui sem graça, nada mudou, nada mudou. Preciso aprender a ser só, não consigo mais, não consigo mais. Preciso aprender a ser só, não consigo mais, não consigo mais. Preciso aprender a ser só, não consigo mais. Já me contaram que você quer ir embora, e se prepara pra amanhã cedo fugir. Não é preciso, com você não brigarei, eu só lhe peço, não vá se me despedir. Durante o dia, tudo pra mim era festa, muito feliz, mas um ano completei. E o presente mais triste da minha vida, foi o desprezo que de você ganhei. A traição, presente de aniversário, sem ter piedade, você preparou pra mim. Quando lhe ver, virando lá na esquina, tudo na vida, pra mim chegará o fim. Antes de tudo, quero fazer um pedido, me abrace agora, mesmo que seja fingindo. Pois essa noite, quero dormir em teus braços, e pedirei pra Deus me matar dormindo. Pois essa noite, quero dormir em teus braços, e pedirei pra Deus me matar dormindo. A traição, presente de aniversário, sem ter piedade, você preparou pra mim. Quando lhe ver, virando lá na esquina, tudo na vida, pra mim chegará o fim. Antes de tudo, quero fazer um pedido, me abrace agora, mesmo que seja fingindo. Pois essa noite, quero dormir em teus braços, e pedirei pra Deus me matar dormindo. Pois essa noite, quero dormir em teus braços, e pedirei pra Deus me matar dormindo. Pois essa noite, quero dormir em teus braços, e pedirei pra Deus me matar dormindo. Pois essa noite, quero dormir em teus braços, e pedirei pra Deus. Pois essa noite, quero dormir em teus braços, e pedirei pra Deus me matar domindo. Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amar cura não Mas um dia conheci alguém, a quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar demais, a um ser que não lhe soube dar A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar Amar como eu amei, ninguém jamais amou Penar como eu penei, ninguém jamais penou Um abração todo especial para meu amigo Getúlio do Mercado Velho Obrigado Getúlio mais uma vez Amar como eu amei, ninguém jamais amou Penar como eu penei, ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura não Mas um dia conheci alguém, te contava a verdade Eu quero que esqueças o passado Que voltes ao meu lado, e tenhas compaixão Eu quero que esqueças o passado Que voltes ao meu lado, e tenhas compaixão Quisera que soubesse minha vida O quanto eu te quero e te adoro Tu vive em meu pensamento E como me arrependo Se eu te fiz chorar Eu nunca te falei uma mentira Eu sempre te contava, e sempre te contava a verdade Eu quero que esqueças o passado Que voltes ao meu lado, e tenhas compaixão Eu quero que esqueças o passado Que voltes ao meu lado, e tenhas compaixão Amigo Por favor, leve essa carta E entregue aquela ingrata E diga quando estou Amigo Com os olhos azuis d'água Com o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém falar meu nome Amigo Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata Com o coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Gilson O filho do brega No ritmo do arrocha Amigo Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém falar meu nome Amigo Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata Com o coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Gilson O filho do brega No ritmo do arrocha Eu não sou cachorro não Para viver Tão humilhado Eu não sou cachorro não Para viver Tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabe maltratar-me E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz E nem tampouco ser amado Tu devias compreender Eu sei que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não E o meu telefone de contato é DDD 74 9125 0318 A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz E nem tampouco ser amado Tu devias compreender Eu sei que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo, eu acabo Você deve compreender Que o lado bom da vida É amar e ser amado Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo, eu acabo Comigo Você me fez acreditar E eu fiquei a esperar Todo esse tempo Por você Mas eu vou lhe mostrar Se você me deixar Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo comigo Eu acabo comigo Pra não mais te ver Eu acabo, eu acabo Eu acabo, eu acabo Você me fez acreditar, e eu fiquei a esperar, todo esse tempo por você Mas eu vou lhe mostrar, se você me deixar, eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Se você me deixar, eu acabo comigo, eu acabo comigo Pra não mais te ver Ei, amor, olha pra mim Eu quero te ver Gilson, o filho do brega, no ritmo do arrocha Ei, ei, vocês, olha um instante Eu estou aqui, desde cedo, querendo te ver Ei, ei, vocês, ouça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo, por esse momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida, pra mim o que eu quero Venha meu bem, ser a dona do meu coração Ei, amor, olha pra mim Eu quero te dizer, eu quero te dizer uma coisa bem gostosa no teu ouvintim Ei, ei, vocês, olha um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo, por esse momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida, pra mim o que eu quero Venha meu bem, ser a dona do meu coração Ei, amor, vem Eu quero te mostrar como é que se ama Junson, o filho do breque Nem que eu morra de desejo por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar te esquecer Amor tem que ser amor E não promessas Chega de você E de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir Me enganar Nem que eu morra de desejo por você Nem que mais tarde Venha me arrepender Venha me arrepender Não vou voltar Nada deixei para rever Tudo que me resta agora É tentar te esquecer Amor tem que ser Amor tem que ser amor E não promessas Amor tem que ser amor Chega de você E de conversas Chega de você Você que vai conseguir me enganar. Gilson, o filho do breguer. Eu não sei o que fazer. Sem você na minha vida. Coração tá em pedaços. Ele chora de saudades. Por falta de você. Coração tá em pedaços. Ele chora de saudades. Por falta de você. Muito tempo já passou. E eu ainda te espero. Quero ver o seu sorriso. Fechar seu corpo inteiro. Amor da minha vida. Eu não consigo te esquecer. Não adianta eu tentar. Você é a mulher que eu sonhei. É tudo eu sei. É tudo eu sei. Te amo demais. Te amo demais. Gilson, o filho do breguer. Amor da minha vida. Amor da minha vida. Amor da minha vida. Eu não consigo te esquecer. Amor da minha vida. Você é a mulher que eu sonhei, é tudo eu sei, te amo demais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL